É, o pessoal só quer hype, ô Chado. Ô Chado, eu já falei isso aqui, né? Que a gente não gosta de videogame. Eu tenho que conseguir organizar essas ideias e fazer um roteiro. A gente não gosta de videogame. A gente gosta de dopamina. E videogame, a dopamina demora muito. Tem que jogar 20 horas pra zerar, não. Tipo assim, você não quer um jogo que demora 10 horas porque você acha que não vale a pena o valor. E você não quer um jogo que demora 30 horas porque demora muito pra mim ter a recompensa, pô. 30 horas, entendeu? É mais fácil ter um trailer de um minuto ou dois minutos e a recompensa é o próprio trailer, é o hype. A gente não consome mais videogame. A gente consome hype. É isso. A maioria dos youtubers de jogos são funcionários indiretos das empresas que ficam fazendo propaganda gratuita pros jogos dela pra elas ganharem milhões pra o mercado de videogame ser maior do que o da música e o dos filmes juntos. E a gente que trabalha indiretamente pra essas empresas não ganha nada. Nesses milhões, nada. A gente fica mendigando o Viu que é pra ver se tem um público grande que é pra ver se outra marca, outra empresa faz parceria e propaganda com a gente pra gente ganhar dinheiro. porque a empresa de videogame mesmo que ganha milhões e é a maior indústria de entretenimento de todas, ela não dá um centavo pra gente. A gente não tem participação no lucro. O que a gente faz é propaganda de graça. É isso. Ou quase de graça, né? Porque, cara, o que tem de gente que faz review em troca do jogo que pode custar até 60 dólares pra vender pra empresa, mas ela tá vendendo a preço de custo pra ti, né? Ela tá te dando. Ou que seja, em vez de gastar milhões numa campanha de marketing, dá uns joguinhos aí pros youtubers grandes que tá feito, mano, o bagulho. Ou seja, tá tudo errado, mano. E a gente faz isso, sabe por quê? Porque esse é o nosso negócio. Quem fala de videogame não fala de videogame, fala de hype. Hype. Entendeu? O nosso produto aqui, o seu entretenimento, é o hype. É hype. É aquela dopamina, caraca, vai ter isso, caraca, olha o trailer. Aí você fica animado, empolgada, dopamina mil. Uou, vai vim tal personagem. Caraca, duolão. Olha aí, caraca, os golpes do 13. Eita, colocaram aquele golpezinho lá. Pô, cara, esse climax novo. Uou, saiu o boneco, ninguém joga com ele. E por que ficou tão animado, então? Se você não tinha interesse jogar com o boneco. porque o seu entretenimento, a sua diversão, não é o jogo. O seu entretenimento, a sua diversão, é um hype. Pensa nisso. Você consome hype, você se diverte com hype. A gente está acostumado ao arrastar para cima das redes sociais, ao feed de short de um minuto, um minuto. Vídeos curtíssimos. A gente está acostumado a ter dopamina a cada ciclo de um minuto, dois minutos, no máximo. E isso o trailer dá para a gente, né? Dopamina dentro de um minuto, dois minutos. O jogo não, o jogo 10, 15, 20, 30, 50 horas, aí não. Entendeu? Ah, e o trailer é de graça também, então, bora lá, né? De graça, entre aspas, né? Lembrando que se você não está pagando nada pelo produto, você é o produto. Mas isso é outra história. Beleza? E se isso virou um corte, obrigado por ter assistido, conta nos comentários o que você acha dessa minha opinião polêmica. No mais, agradeço a paciência, preferência, a companhia. Eu sou o Jacob e esse é o canal Jacob Game Club. Que Deus abençoe todos vocês. A gente se vê na próxima. E até lá! Tchau! Tchau!